Procurei a Action Coach para ajudar a sistematizar o meu negócio, estava a ter algumas dificuldades em perceber como esquematizá-las, ou seja, sendo uma pessoa muito criativa, tinha algumas dificuldades, e ainda tenho, mas é um processo que está a ser trabalhado, em esquematizar visualmente o meu negócio, ou seja, ter todos os passos preparados para saber em que estado está o meu negócio, para onde vou, e isso é de extrema importância. O evento foi uma agradável surpresa, é um ambiente super descontraído em que nos obriga a parar para pensar um pouco e abstrairmos também da rotina stressante que pode ter o nosso dia-a-dia como empresário e acaba por nos ajudar a pensar e esquematizar todo o nosso pensamento sobre o nosso novo assunto.